E aí pessoal, vamos lá para um vídeo aqui de Battleshades Night War, nesse vídeo eu vou trazer para vocês como você consegue pegar todas as armas lendárias do jogo, a localização delas e que item você precisa para pegar cada uma das lendárias do jogo. O primeiro item necessário é pegar a receita de cada uma das armas aqui na Catedral Clara, você vai perceber que nesse vídeo tem algumas diferenças, principalmente no começo aqui dos personagens que eu usei, porque eu estava dando bastante trabalho para editar, porque alguns vídeos já estavam gravados, por exemplo, aqui está no 2022, 2024 os personagens, depois eu acabei recuperando algumas partes do vídeo para continuar aqui, No começo eu ia fazer esse vídeo das armas, depois eu ia fazer para ajudar, já que esse jogo ficou normalmente em promoção no mês passado na PSN, então, para ajudar quem for jogar o game aí para conseguir pegar essas armas lendárias. Então, o primeiro passo é conseguir as receitas das armas aqui na Catedral Clara e depois vamos atrás das armas, não me esquecer de falar, algumas, para algumas peças das armas tem que ser feita a fábrica, cada uma das armas eu vou deixar na descrição do vídeo, do vídeo, qual está necessário para pegar a arma do personagem, e também tem umas que precisa de itens raros e difíceis de pegar, então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 O que você precisa? Cuidado. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 da prada certa se você tiver pego as duas partes do mapa automáticamente vai iniciar um evento aqui com a Mônica agora aqui para pescaria eu recomendo muito que você vá até o caminho danoso no mercador e compre a isca e a vara lendária são as mais caras que ele tem para vender lá você compra com as moedas sombrias ou moedas negras eu não lembro agora porque facilita bastante pegar esse peixe aqui e os peixes lendários do jogo também se você for fazer todas as pescarias do jogo depois que você tiver essa sua parte da arma da Red Mônica é só ir até o ferreiro também E aí É É É É Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.